Seja bem-vindo na aula de hoje. Hoje vamos falar sobre verbos. O primeiro é... Cuenda Cutala Culenga E será que sabes como se diz cozinhar? Colamba E o que dizer de amor? Cusola Olha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu comentário. Cutamaca Conversar E o verbo fechar em quimbondo é... Cujica Tens uma dúvida, uma curiosidade que gostaria de ser satisfeita? Deixe aqui no comentário e compartilhe o canal.